Tem andamento dentro dessa casa. Senador, nós realmente recebemos a comissão de anistia do Ministério da Justiça, assim como nós recebemos a FUNAI. O ministério, o nosso decreto de formação do ministério, ele começou a vigorar a partir de 30 de janeiro. Então a comissão teve esse período de transição de um ministério para o outro. Primeiro, nós não conseguimos ainda todas as respostas que o senhor quer. Nós estamos abrindo os processos, nós estamos lendo os processos. Mas vamos deixar claro uma coisa. Eu fico muito preocupado com as notícias que estão circulando aí e algumas, inclusive, atribuindo as falas dessa ministra. Como atribui muitas falas que não são minhas ou exagerem algumas falas minhas lá do passado. Nós precisamos respeitar os anistiados. Nós temos muitos processos ali que foram legais, justos, e nós precisamos respeitar os anistiados. Eu tenho muito medo que nesse bolo as pessoas que receberam, porque mereciam, sejam rotulados de fraude. Mas existem alguns processos ali que a gente vai precisar rever, sim, com certeza. E a gente já recebeu nessa semana um servidor da Controladoria Geral da União que vai começar a rever alguns processos conosco. Vai começar a analisar. Se nós vamos rever se esse valor foi pago ou não, nós vamos ter que sentar ainda com o TCU. Porque como são decisões administrativas, o TCU pode rever decisões administrativas, sim. Mas nós estamos apenas começando tudo isso. Nós estamos apenas começando. Eu gostaria de passar para os senhores alguma... Se me permite, eu estou dentro do meu tempo ainda, por favor, com relação à comissão de anistia. As pessoas... Eu tenho ainda três minutos. Três minutos. Pode passar. Nós temos... Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. E tem gente que confunde a comissão de anistia com a comissão de mortos e desaparecidos. E tem gente que confunde comissão de anistia, comissão de mortos e desaparecidos com a comissão da verdade. São mecanismos bem diferentes. Lá no gabinete está a comissão de anistia. A comissão de mortos e desaparecidos está na Secretaria Nacional de Proteção Global. São instrumentos bem diversos. E que acabam, lá na frente, sendo muito parecidos. Vejam só. Nós realmente temos alguns processos na comissão de anistia. Dá para projetar que nos causam preocupações. Temos processos de ex-presidentes. Se ligou? Nós temos dois processos de dois ex-presidentes. Eu vou pedir permissão para não falar sobre eles, porque eles estão sobre a Nase. Mas depois a gente pode mandar por escrito essa resposta com a conclusão da análise de todo esse processo. Mas vamos aqui aos números. A comissão. Número de requerimentos analisados. 66.387 pedidos de anistia. Requerimentos pedentes de análise que ficou para o nosso Ministério e será essa ministra que vai decidir. 11.041. Processos em atos de finalização. Temos 503. Um total até agora de 77.931. Aguardando análise de pedido de revisão. São processos que foram deferidos ou indeferidos e está precisando de revisão. 1.628. E a CGU vai começar por esses processos, com certeza. Total pendente de apreciação e apreciado com período de revisão. Dá um total somando aí de 12.667. Portarias publicadas pela comissão. 1.973 portarias. Requerimentos que nós vamos aqui falar por ano. O ano que mais teve requerimento apresentado na comissão foi o ano de 2003, o ano de 2004, o ano de 2005 e 2007. Foram os anos que nós tivemos mais requerimentos apresentados. Esses dados são públicos, esses dados podem ser divulgados, estão lá no nosso portal. Pagamento. Quanto nós já pagamos até agora no Brasil de indenizações? Pagamentos de indenizações. 9 bilhões, 958 milhões, 908 mil, 243 reais. Este é o valor já pago até agora. Concluindo, ministra. E aí Legenda por Sônia Ruberti